Olá, meu nome é Ludmilla Bonelli, eu sou cosmiatra, especialista em saúde de pele e hoje eu vou falar sobre quais as dicas para conhecer um rótulo de um cosmético para poder buscar esse cosmético. Eu quero dar três dicas hoje. A primeira dica que eu acho mais importante é a gente ter muito cuidado com o nome fantasia do cosmético. Às vezes a gente busca um cosmético pelo nome, pela cor, pelo cheirinho e o mais importante no rótulo não é ler só o nome fantasia, mas principalmente encontrar nesse rótulo os ativos que estão incluídos e embutidos dentro desse produto. Por exemplo, eu preciso saber se eu tenho ali uma vitamina C, se eu tenho um colágeno, se eu tenho um ácido hialurônico, se eu tenho um retinol, se eu tenho um ativo que vai tratar no meu corpo a celulite, um ativo que vai tratar a estria. Então, o mais importante, o nome fantasia é muito bacana e chique, mas o nosso olhinho tem que ficar muito preocupado com quais ativos estão embutidos ali para eu saber se eu estou realmente utilizando a vitamina C que eu estava procurando para a minha pele para poder fazer um clareamento, um rejuvenescimento, uma niacinamida, um ativo para celulite, um produtor de colágeno. Então, pessoal, fiquem de olho nos ativos, leiam o nome fantasia, porque normalmente eles são chiques, maravilhosos e deixam a gente com os olhos encantados. Mas fiquem também com o olhinho atento aos ativos que estão escritos no rótulo. Eu acho isso assim, talvez a dica mais importante que eu tenha para dar. Mas existe uma outra que pode ajudar muito também. Essa outra dica é simples, é fácil. A gente vai primeiro ler o primeiro ativo dos componentes do produto. Normalmente, o ativo que vem primeiro é o ativo que tem mais concentração nesse produto. Então, às vezes, um produto tem três, quatro ativos escritos no rótulo, mas às vezes o que vem primeiro costuma ser um ingrediente com mais concentração. Então, a gente vai receber aquilo mais na nossa pele. Por isso, a gente tem que ficar na prateleira, olhando, lendo, tendo paciência, para saber naquilo que a gente vai investir, para poder valer a pena o nosso investimento. E para isso, a transparência tem que estar escrita, mostrando para a gente no rótulo. Mas eu também queria dar uma outra dica que eu acho importantíssima, que tem a ver com uma das coisas mais sérias que a gente tem que saber escolher, que é o protetor solar. O protetor solar, ele é imprescindível no nosso dia a dia de skincare, tanto corporal, mas também facial. E para a gente olhar um protetor solar, a gente sempre busca um FPS alto. Eu gosto de brincar com o meu cliente, no meu consultório, sempre falando assim, eu tenho certeza que você procurou um FPS alto e comprou todos da farmácia, principalmente se eles estiverem em promoção. Mas o que a gente tem que olhar não é só o FPS. O FPS protege os raios UVB. Os raios UVB são agressivos, mas são mais superficiais. Nós temos os raios UVA, que são raios mais profundos na pele. Eles entram na pele, agridem a pele. E agridem de uma forma que podem produzir algumas alterações na nossa pele, até mesmo como câncer de pele. Então, a gente tem que se proteger muito contra os raios UVA. E aí, existe um segredinho no rótulo, que é muito importante, que são as proteções específicas para os raios UVA. Elas se chamam PPD. Então, todo rótulo de protetor solar, a gente também tem que ficar de olho para essa dica. Tem que ter o FPS em número e tem que ter o PPD contra os raios UVA em número. Então, ficam essas minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas. Se necessários, depois a gente volta e fala mais um pouquinho. E deixo aqui de novo um beijinho para todo mundo. Espero que eu tenha ajudado vocês a ficarem mais de olho nos rótulos do produto. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho